É o Gabi Moisés, Gabi Moisés, e eu voltei pra cidade agora, depois de um tempo, e nós estamos repassando alguns instrumentos que fazem música e abatem pessoas, se vocês me entendem. Entendo. E eu queria saber se vocês têm algum interesse em estar vendo, em estar adquirindo, para ficar melhor protegidos, né? Falei o português aqui, mas a voz não falha não. GG, dois meses, perdi o dinheiro do busão aqui. Nós temos aqui, agora, neste momento, duas peças com 20 balas cada uma. Certo. E aqui no Cidade Alta não é bagunça, o povo tá metendo bala mesmo. Salve, Gabi, quem comeu. E a gente consegue vender cada uma aí, por volta de... 999, 9999. É, estávamos pensando pra eles, Gabi, eu acho que dá pra ser um pouco mais barato por proteger a nossa residência aí. Verdade. Aliás, concordo com você. Então, acredito que por volta de cada uma, 20 balas cada uma, 1 mais 1, 2, 20 mais 20, 40, 2, 40 balas no total. Acredito que dá por 140 mil cada uma. Qual arma é? Metralhadora alemã ou de Israel? HK, estraçalha ladrão que nem papel. Posso fazer uma contraproposta? Com certeza, nós somos negociadores. Eu te vendo uma Five com 50 munição por 250 mil. Em troca das duas HK? Não, 250 mil. Uai, mas eu não quero, eu tenho já. Mas eu também. Então você não quer comprar. Ah, não, a gente tem HK pra vender pra galera, mas você tá com Five, então. Eu tenho algumas. Entendi, tem vontade de adquirir um HK? Cara, vontade eu até tenho. Se abaixar esse preço, a gente conversa. Então fala aí o que você tava pensando. 200 mil nas duas, com 20 balas cada uma. Pra você sair daqui e ir pra aquela munição safada que eu sei que você quer ir. Porque ficar debaixo desse sol igual um cônomo, vocês dois aí não dá. E já matar no Rollas já. Exatamente. Não sei se você já ouviu falar de mim, não sei se você me conhece, né? Não. Já ouviu falar no Boltz? Não. Então tá ouvindo falar agora. Fica tranquilo que aqui é... Tá com a gente, tá com a parceria.